Bom dia, bom dia aí, galera. Aqui, ó, essa rodovia aqui, a BR-070, essa rodovia ali, a Brasília, a Guarrenda de Goiás, aí, Cocasinho, Curubá, sai lá na Belém-Brasília, se você quiser, na BR-153, né? Então, aqui, é, eu tô passando aqui, o peito da Guatinga, ali é o setor de oficina. E aí